É importante que a sociedade brasileira saiba que o Brasil paga um dos piores salários à categoria do magistério no mundo. Quando você lista 40 países no mundo, o Brasil é um dos piores que remunera o seu professor. Aqui na média do Brasil, o professor recebe 70% do que o mesmo profissional que tem o mesmo nível de escolaridade que ele tem. Por isso que quando foi feito o Plano Nacional da Educação, a meta 17 previa justamente a recomposição da média da remuneração dos profissionais da educação. E no Fundeb, nós aumentamos essa casa aprovou de 60% para 70% a vinculação dos recursos do Fundeb para a remuneração. Então é completamente incoerente que neste momento a gente faça agora a reprovação dessa medida. Precisamos valorizar o profissional e garantir a remuneração decente para o professor. Tchau! Tchau! Tchau!